Volta pro Rio, Brasil Dos dias, das noites, deste nosso amor Cada minuto guardado no meu coração No meu coração nunca é tarde demais Pra refazer tudo que ficou pra trás Sou teu apaixonado e nem preciso dizer Que esqueço de tudo, mas não de você Uou, 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 vem dizer Volta pro meu coração Que ainda morre de amor Por você Uou, 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 vem dizer Que ainda existe amor Que você nunca deixou De me querer Música Pro meu coração nunca é tarde demais Pra refazer tudo que ficou pra trás Sou teu apaixonado e nem preciso dizer Que esqueço de tudo, mas não de você Uou, 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 vem dizer Uou, 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 vem dizer Volta pro meu coração Que ainda morre de amor Por você Uou, 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 vem dizer Que ainda morre de amor Vem dizer Volta pro meu coração Que ainda morre de amor por você Vem dizer que ainda existe amor Que você nunca deixou de me querer Eu também nunca deixei de amar você